e do judiciário que se transformou num instrumento de uma ditadura. Isso vai acabar. Estamos começando a ver uma luz no fim do túnel, graças às ações dos meus colegas parlamentares que estão aqui agora, que trabalharam arduamente para conseguir que essa audiência acontecesse. Vocês não fazem ideia do quão difícil foi fazer com que essa audiência acontecesse aqui hoje. Nós agora teremos uma outra, maior ainda, com o Elon Musk. E ainda conseguimos que o Elon Musk participe de uma audiência no Brasil, na Comissão de Segurança Pública. Então nós estamos avançando. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um React, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Gustavo Geyer, direto dos Estados Unidos, na audiência lá, onde foi revelado muita coisa, né? O CEO do Rumble, entre outras plataformas, entre outros jornalistas, dando seus depoimentos contra uma pessoa que está fazendo o que está fazendo aqui no nosso país, né? Não é só no Brasil, gente, que está essa onda aí, né? Está no mundo todo. Eu creio, né? Muita gente vai crer em outras coisas. E isso é só o princípio aí do Apocalipse. Precisa acontecer essas coisas. Infelizmente, vai continuar acontecendo. Se o Brasil vai se livrar disso aí ou não, eu não sei, né? Posso estar errado também? Posso. Mas cada um tem o direito de crer naquilo que acha que é o certo, né? Desde que não seja algo que crê aí o pessoal canhoto, né? Eles crêem numa ideologia que não faz sentido, né? É algo que não faz sentido nenhum. Vamos lá ver o que o Gustavo Gaia tem a falar. Pessoal, terminamos agora a nossa audiência. Foi duas horas de embate aqui dentro. Vieram republicanos, né? Deputados do lado da direita. E vieram alguns democratas da esquerda, comunistas e socialistas de merda. Foi maravilhoso. Eu acho que hoje foi um passo fundamental para reverter a nossa democracia, o nosso país, tá? Está impossível de esconder o que está acontecendo no Brasil. Está impossível de esconder. O mundo já sabe que o Brasil já não é mais uma democracia. As evidências comprovadas, mostradas, apresentadas hoje pelas três testemunhas que vieram falar, que é o dono do Rumble, o Michael Schellenberger e o Paulo Figueiredo, chocaram as pessoas aqui nessa audiência. No Congresso americano. Olha, a imprensa brasileira tem certeza que está se contorcendo agora, mas o rei está nu e o império também está nu. Todos agora sabem o que o Alexandre de Moraes tem feito. A deputada Salazar chegou a falar que o Brasil é liderado por um criminoso e na justiça, no STF, tem um corrupto. Então, ou seja, já não dá mais para esconder. O mundo já sabe da verdade. Daqui nós vamos almoçar e logo depois nós vamos fazer uma coletiva de imprensa. Mais uma vez reforçando o que foi dito aqui hoje. para a gente poder resgatar o nosso país. Olha, estamos conseguindo. Algo que nós começamos há cinco meses com essas visitas aqui fora, conversando com parlamentares, conversando com senadores americanos, conversando com a imprensa e com as think tanks, está trazendo os frutos que a gente tanto esperava. vai haver uma outra audiência aqui em um mês e meio a dois meses com a participação do Elon Musk. Será uma audiência apenas para que ele possa falar. Então, estamos conseguindo. Nós estamos mostrando para o mundo o que realmente está acontecendo. Tem sido difícil. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente coloca um alvo enorme nas nossas postas. A gente sabe que a percepção vai aumentar ainda mais, mas pelo menos eu tenho certeza que antes da gente morrer, eu vou ver esse Brasil liberado, vou ver o Brasil com a democracia plena e a liberdade de expressão sendo restituída. Então, nós tivemos aqui vários parlamentares nessa área. Ali ficou só brasileiros que vieram para cá e a gente celebrou todas as vezes que a verdade foi dita. Nós batemos palmas todas as vezes que a verdade foi restaurada. E esse é o tipo de ação que a gente tem que continuar fazendo. Não tem sido fácil fazer isso. Vocês sabem, vocês acompanham. Mas hoje foi um fator, uma virada de ponto, uma virada de chave. O Congresso americano, a imprensa americana agora já sabe o que está acontecendo. Não importa o que... A imprensa brasileira vai estar se remoendo hoje, mas com certeza a gente está resgatando um pouco da verdade. A gente está trazendo à luz novamente a verdade. O esquema de desinformação está mais enfraquecido. O lado de lá tentou falar algumas merdas, falou algumas besteiras aqui, mas foi rapidamente refutado pelas nossas testemunhas, que foram o Michael Schellenberger, o dono do Rumble e o Paulo Figueiredo. A gente está fazendo o nosso trabalho. Não é fácil. Garanto para vocês, o álbum está cada vez maior nas nossas costas, mas nós não vamos desistir. Está todo mundo feliz pelo que aconteceu. A gente está lutando, pessoal. A gente está tentando. Quando o mundo entender que o Brasil é uma ditadura, quem sabe assim a gente vai poder realmente resgatar a nossa democracia. O que acontece é que existe no Brasil uma transdemocracia. É uma ditadura que se identifica como uma democracia. Vamos acabar com essa história de pessoas sendo perseguidas por suas palavras, de pessoas sendo presas por defenderem o que eles acreditam, de uma imprensa que é completamente comprada e aparelhada, e do judiciário que se transformou num instrumento de uma ditadura. Isso vai acabar. Estamos começando a ver uma luz no fim do túnel, graças às ações dos meus colegas parlamentares que estão aqui agora, que trabalharam arduamente para conseguir que essa audiência acontecesse. Vocês não fazem ideia do quão difícil foi fazer com que essa audiência acontecesse aqui hoje. Nós agora teremos uma outra, maior ainda, com o Elon Musk. E ainda conseguimos que o Elon Musk participe de uma audiência no Brasil, na Comissão de Segurança Pública. Então, nós estamos avançando. Nós vamos resgatar esse país. Orem por nós bastante, porque isso não é política mais. É o mal contra o bem e o bem vai vencer. Mas antes, acredito que nós vamos sofrer um pouquinho. Mas a glória nunca vem fácil, beleza? Nada que é bom acontece de forma fácil. Um beijo no coração. O que chegou ao Congresso americano, esse assunto, esse debate, está cada vez mais forte, né? Como o Girão falou, a questão da liberdade de expressão no Brasil agora atinge um outro nível. e o governo aqui no Brasil, claro, sendo de alguma forma colocado em xeque, né? Será que essa censura vai continuar mesmo com esse tema chegando ao resto do mundo? Serrão, boa tarde, meu amigo. Ah, essa é boa. Ela pode até continuar, mas ela vai sofrer uma reação intensa. Ela não tem sustentabilidade. Saudações, meus amigos, meus haters, meu povo da Gazeta do Povo. A censura no Brasil está com os dias contados. Até porque ela é inconstitucional. Ela é ilegítima. E agora, né? Quem duvidava que ela acontecesse, não tem mais dúvida. Obrigado, Congresso dos Estados Unidos da América. Precisou que nós tivéssemos a ajuda alienígena, né? Para que houvesse uma denúncia sobre algo que a gente já sabia aqui. Mas tem coisas que no Brasil só são reconhecidas quando vem de fora para dentro. A gente aqui, infelizmente, ainda tem essa mentalidade de colônia de exploração. É globalitarismo, menino. É globalitarismo. Não é democracia inabalada. Nem aqui, nem lá na China, né? Parafraseando aí um velho samba do imortal Noel Rosa, o poeta da vida. A coisa é muito séria. Seríssima. E, dessa vez, a gente teve a confirmação de que o ministro Alexandre de Moraes, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, extrapolou a função daquele órgão. Promoveu censura. Pediu que fossem retirados conteúdos e perfis de redes sociais. Isso fora, inclusive, do período eleitoral. Que não é papel do Tribunal Superior Eleitoral fazer isso. Mas aí fica aquela dúvida. O ministro Alexandre estava atuando pelo Tribunal Superior Eleitoral ou o ministro estava atuando pelo Supremo Tribunal Federal? A dúvida é cabível. A dúvida é permitida. Porque, na nossa institucionalidade bagunçada, você tem o membro de um superpoder, que é o Supremo Tribunal, tem a força suprema misturada também com algo que não é tão supremo assim, mas é superior, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que não deveria ser um tribunal. é um órgão administrativo. A gente tem que começar aqui no Brasil uma grande campanha para que tenhamos uma autoridade eleitoral, vinham diretamente ao Congresso Nacional. O que temos hoje? Temos desde 1932, desde os tempos de Getúlio Vargas. Eu repito sempre, naquele momento, pela roubalheira daquela época, de ter um Tribunal Superior Eleitoral para cuidar das eleições. Hoje, isso virou uma coisa anacrônica. E o que aconteceu nas últimas eleições, na eleição presidencial, e pode ter tudo para acontecer, agora, interferência política indevida de um órgão que é do judiciário, mas que não é do judiciário. Não, eleição tem que primar pela liberdade. Eleição tem que garantir ao povo que está permitido livre debate para ele escolher quem ele queira como seu representante, quem ele queira que vá governar o país. E isso não pode ter uma interferência indevida, exagerada, inconstitucional, eu diria, do órgão administrativo eleitoral, que, por acaso, é um órgão do judiciário, que, por acaso, tem nele membros do Supremo Tribunal Federal. Insisto, não deveria ter. É uma jabuticaba brasileira. E é bom, quando os erros acontecem, a gente pode apontar o erro e dizer, olha, é hora de corrigir. Então, o brasileiro está vendo que é hora de corrigir. E, graças a Deus, houve a denúncia de fora para dentro com a colaboração de jornalistas também do Brasil, como o Elie Vieira, da Gazeta do Povo. Então, nós temos agora um fato concreto. Não é mais dissimidice. O Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos da América, mesmo hoje numa audiência bagunçada pelos democratas, que estão no papel deles, atuaram para mostrar que no Brasil tem algo errado. um desrespeito, uma violação dos direitos de cidadãos brasileiros e também de empresas norte-americanas. Porque o Congresso americano está entrando nessa história. Por quê? Porque a denúncia vem de uma empresa americana e a empresa americana está sendo afetada em seus negócios. O que contraria o quê? A primeira emenda americana que garante a total liberdade de expressão ao povo dos Estados Unidos da América. Então, o americano não aceita que isso seja motivo de avacalhação institucional de seu povo. O brasileiro, infelizmente, Tupiniquim, ainda aceita, mas não tolera. Não está a fim de permitir que isso aconteça por mais tempo. Então, essa é a excelente notícia. Então, quando a denúncia vem de fora para dentro, ela tem o efeito de tsunami. A maré vai baixando, você não entende por quê. Daqui a pouco vem uma onda de 13 mil metros de altura e... Bate. Limpa. Faz a varredura. E esse Twitter Files tem esse efeito tsunami de mexer com o sistema de poder no Brasil que está abusando da autoridade, que está desrespeitando os direitos civis. Pior de tudo, está avacalhando a nossa Constituição. Por isso que a gente todo dia diz pare em nome da Constituição. É o meme mais, é o meu meme preferido, criado pelo Supremo Tribunal Federal. O mesmo Supremo Tribunal Federal, pelo qual eu tenho imenso apreço. Porque ele nos garantiu, através de decisões relevantes, importantes, que não podem ser ignoradas por ninguém, nem por ministro do Supremo, que a liberdade de expressão vale no Brasil. É uma cláusula pétrea. A censura, a Constituição brasileira, não aceita a censura. E a censura não pode acontecer na eleição, por mais bem-intencionada que possa ser essa atitude vinda de magistrados. A iluminação da juristocracia não é suficiente para ofuscar o regime real de liberdade de expressão numa campanha eleitoral. Então, esse ponto tem que ser revisto. Então, nosso Congresso brasileiro tem que olhar o excelente exemplo dado pelo Congresso americano, que chamou a atenção para esse fato, e tomar vergonha na cara. Nós, presidentes do Congresso Nacional brasileiro, da Câmara dos Deputados, parlamentares de situação e de oposição, essa não é mais uma questão de politicagem, não é mais uma questão ideológica. A questão da liberdade é basilar, é constitucional. Se você está na Constituição, você é da barbárie, você é do crime. É isso. Não tem outra interpretação possível. Então, ou nós somos pela Constituição, ou nós somos pela esculhambação. Nós somos aqui, no Sem Rodeios, pela Constituição. Então, o Congresso brasileiro também tem que seguir o mesmo exemplo, porque o povo brasileiro, em sua maioria, está de saco cheio disso que está acontecendo. É hora da mudança, já passou da hora da mudança. Precisamos de eleições livres para poder escolher melhor os nossos representantes, que, vamos falar sério, sempre deixam muito a desejar. Mas por quê? Falta liberdade na eleição. Eles que se apresentam para tomar o poder têm sempre uma parceria criminosa junto com eles. Então, o povo não quer isso. O povo quer mudança. Vamos mudar. Obrigado, alienígenas. É isso aí, Serrão. O pessoal comentando aqui no chat, eu te convido também a deixar o seu like, o seu comentário, para fortalecer aqui o nosso Sem Rodeios, como fez a Cassiana Gomes, que disse, acho que só o fato dos democratas tirarem o foco da audiência já mostra que estão perdendo. Eli, queria saber de você exatamente esse ponto. É claro, quem é contra o assunto vai tentar, de alguma forma, deturpar toda a situação que está sendo discutida. Agora, você publicou uma matéria no dia de ontem, aqui na Gazeta do Povo, Casa Branca coagiu Big Techs a censurar americanos. você acredita que isso, de alguma forma, tem impactado nessa audiência de hoje? E mais, você vê algo muito próximo do que tem acontecido no Brasil com o TSE querendo fazer uma revolução padrão morais nas redes sociais? Você acha que o que fez a Casa Branca é parecido com o que tem feito também o Judiciário Brasileiro em relação à censura ali? Ótima pergunta, Guilherme. Quando o Schellenberger me abordou sobre a gestão brasileira, nós dois começamos a colaborar um pouco antes do David Agape e eu coloquei o David Agape em contato com o Schellenberger. E eu e o David Agape tínhamos trabalhado juntos também. E o Schellenberger queria saber, né, quais são as semelhanças e diferenças nesse movimento pela censura no Brasil. E o motivo de eu ter entrado em contato com o Schellenberger foi que eu mandei um e-mail para ele, mostrei publicamente esse e-mail. No dia seguinte ao dia em que foi travada a votação de emergência do PL das fake news. Eu, pessoalmente, estava preocupado. Eu li o projeto. No meu emprego interior, eu era um coordenador de escolas e lá tinha um dispositivo vetando disparo em massa de mensagens. Um termo muito familiar para quem acompanhou as acusações contra as supostas ações ilegais da campanha do Bolsonaro em 2018. Então, esse projeto de lei parecia, assim, feito sob medida para conter uma nova eleição do Bolsonaro. Essa é a minha opinião. E ali tinha esse dispositivo barrando mensagens em massa. O que era em massa? Mais de cinco pessoas. Aí eu falei, então, eu, no meu emprego interior, seria enquadrado nessa lei. Eu fazia disparo em massa de mensagens porque eu tinha, cada turma, um grupo no WhatsApp. Então, eu tinha que disparar em massa para eles um comunicado da escola, esse tipo de coisa. Então, realmente, era um projeto de lei muito draconiano. Indico aí que vejam a opinião, os ouvintes vejam a opinião do André Marcília, um grande jurista de liberdade de expressão no Brasil, que ele fala melhor que eu quais eram os problemas desse projeto de lei. Então, foi assim que eu me aproximei do Schellenberger. Estava preocupado com isso. E aí ele me perguntou, tá, nos Estados Unidos, os Twitter files dos Estados Unidos mostraram que havia um conduio da inteligência, núcleos da inteligência americana, para dar um exemplo bem concreto do conluio do governo com as big tech para censurar opiniões que, especialmente nos Estados Unidos, são livres para serem expressadas. Havia um sistema de tickets, isso os Twitter files mostraram, os Twitter files anteriores é o do Brasil. E havia agentes do FBI, via algum tweet sobre as vacinas ou sobre, eu também fui censurada, Karina. Bom, pessoal, o start foi dado, né? Agora é esperar a consequência de tudo isso, né? A bola foi lançada contra a parede. Vamos ver qual vai ser a reação, com qual força essa bola vai voltar, né? Ação, reação, deu start, deu início a uma nova corrida, a uma tentativa de uma mudança, né? Agora a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos capítulos. Ainda tem o depoimento aí, como a gente viu, do Elon Musk, né? Que ainda vai levar o seu depoimento. Vai azedar o pudim, será? vai dar ruim para pessoas aqui no Brasil? A tendência era essa, né? É ser essa. Mas para que isso aconteça, eu acho que realmente precisaria aí de uma mudança lá onde aconteceu essa reunião também, né? Provavelmente, a gente vai ter aí um novo comandante nos Estados Unidos, né? acho que o Trump tem condição de ganhar e ele ganhando ele vai se interessar também por esse assunto, vai se interessar também pelo poderoso chefão, vai querer dialogar com o poderoso chefão para ver que história é essa, né? Que papo é esse? E ele está querendo mandar as pessoas aqui no Brasil, né? Está querendo não, né? Vem mandando as pessoas, né? Vem dando ordem, fazendo e desfazendo o que bem quer sendo uma pessoa só. Isso que é o incrível, né? Uma única pessoa vem fazendo o que quer no Brasil e com e defendendo uma palavra ele não defende o que significa a palavra, né? Ele vem defendendo a dona Cracia aí faz muito tempo só que só em palavras, né? Em ações a gente não vê ninguém defendendo a dona Cracia em palavras eles vomitam, né? Inclusive o que o Paulo Figueiredo gosta de chamar de imitador de focas lá, né? Eles falam gente, eles acreditam que há não é acredita, velho acredita que há ditadura que há é cerceamento da liberdade acredita é sério você tem preso político no país ou baderna ou quebra-quebra aí os caras inventam uma narrativa que houve golpe se houvesse esse golpe que eles falam eles não estariam falando que houve isso e se eles falassem que houve na verdade houve ouvido outro lado, né? porque o outro lado não pode falar tá entendendo o negócio? se eles falassem que houve golpe e tivesse ouvido o golpe eles seriam os primeiros e aí quem fala que quem deu golpe foi o outro lado o que que tá acontecendo? então quem ousa falar que o golpe foi dado do outro lado acaba indo para o xadrez então imitador de foco dá uma olhada aí rever direito né? reveja seus conceitos aí porque o que você tá falando aí não condiz com a realidade é a realidade é bem diferente do que você tá falando é bem bem reviravói é o lado avesso da história né? olha olha que lindo isso aqui ó ministro Gilmar Mendes decide suspender ações criminais contra Eduardo Paes é pra isso aí né? é pra isso que a gente paga imposto é pra isso infelizmente esse é o Brasil em nova pesquisa aprovação de Lula cai drasticamente e preocupa em torno do governo vamos ver os números aqui vamos ver se realmente pesquisa da Confederação Nacional de Transporte deixa eu fechar isso aqui porque pode dar ruim né? Nacional de Transporte divulga nessa segunda-feira 7 mostrou que 37% dos entrevistados avaliam o governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva como ótimo ou bom enquanto 30% consideram ruim ou péssimo cara ainda é uma maioria né? o ruim ou péssimo ainda é a minoria então não não gostei a tendência era isso aqui está bem bem mais isso aqui o bom é quando isso aqui virar isso aqui se é que isso aqui é algo verdadeiro né? também esse é o negócio em janeiro mês da última divulgação da pesquisa a taxa de avaliação positiva do governo era de 42% enquanto a negativa era de 27% na prática a avaliação positiva caiu 5 pontos em relação à rodada anterior agora eu entendi já a aprovação pessoal de Lula no governo caiu de 55% para 50% enquanto o índice de desaprovação subiu de 40% para 43% eu queria saber aonde que estão essas pessoas né? isso que é minha curiosidade onde estão onde vivem o que comem eu não consigo achar essas pessoas pode ser que aqui no Mato Grosso elas sejam extintas né? pode pode ser que em outros estados elas estejam um pouco mais ativas aí mas aqui não acho não consigo ver esse povo é um povo extinto aqui né? você vai na rua é 70 80% é de direito é de direito Obrigado.